prezados amigos, muito boa noite, que Jesus nos abençoe, é sempre uma alegria e uma satisfação tê-los aqui conosco na primeira live do nosso canal programa Espiritismo e Vida. Então vamos fazer a nossa prece, rogando ao Mestre Jesus e a todos os benfeitores amigos, em especial ao nosso querido André Luiz e ao nosso querido Cair Bar de Souza Schutel, que são os patrocinadores espirituais desse trabalho, que nos amparem, nos assistam e nos dêem toda a alegria e satisfação na realização da tarefa que nos compete na noite de hoje. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos ampare e nos assista hoje e sempre, que assim seja. Querido Mário Mazei, muito prazer em tê-lo conosco, é uma satisfação muito grande e antes de passar a palavra, eu queria dizer aos nossos ouvintes que o Mário é nascido em São Paulo, na capital, no dia 18 de março de 1964, é casado, pai de três filhos, analista de sistemas e sistemas e proprietário da MM Informática. É militante da doutrina espírita, 37 anos, médium, escritor e palestrante e atualmente dirige o Centro Espírita Joana de Ângeles, na cidade de Ubatuba, no litoral norte aqui de São Paulo. E é apresentador também do programa Fonte Cristalina, que vai ao ar trabalhar todos os sábados, às 20 horas, pela rádio web Sementes da Boa Nova. Trabalha na divulgação do espiritismo no litoral norte de São Paulo e saiba que é uma satisfação muito grande tê-lo conosco neste momento. Boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Davi, boa noite aos nossos queridos ouvintes. Para mim é que é uma alegria, né, e uma satisfação de estar participando aí a primeira vez desse programa, que com certeza vai ser um sucesso. Eu tenho a grata satisfação de te conhecer já há algum tempo, né, e pelo trabalho que você desenvolve aí da Mojangaba. Eu é que agradeço esse convite, essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre a doutrina, com os seus ouvintes e, de alguma forma, fazendo a divulgação, né, da nossa santa doutrina. Obrigado. Como é que um homem nascido na capital de São Paulo veio parar em Ubatuba? O que que te trouxe até Ubatuba? Olha, na verdade, desde pequenininho eu sempre vim para Ubatuba. Meus pais tinham casa de veraneio, né, e todo ano, as férias escolares, eu vinha para cá e adorava vir para Ubatuba. Acabava no sol, me acabava no mar, saía todo enrugado, né, passava o dia inteiro no mar, falavam que eu era filho de peixe. E sempre tive um amor especial por essa cidade. Nunca me passou vir morar aqui, mas eu sempre tive um encantamento fora do comum. E lá em São Paulo, né, naquela agitação, depois do famigerado Plano Collor, eu tinha uma empresa naquela época, eu também fiz educação física, além de análise de sistemas. E naquela época eu trabalhava com mergulho, eu tinha uma escola de mergulho. Eu trazia o pessoal para vir mergulhar em Ubatuba. Então, você vê, mesmo trabalhando em São Paulo, eu não perdi o vínculo com Ubatuba. E aí, após o Plano Collor, me vi sem nada, né, da noite para o dia, sem nada. E falei, bom, já que eu vou começar novamente, vou começar em Ubatuba. E eu tinha um barco na época que eu trazia o pessoal para mergulhar, né? E esse barco era meu, foi a coisa que ficou. E aí eu vim morar no barco e morei um ano e meio aqui e daqui não sai mais, né? Sua esposa é daí mesmo? É, eu conheci ela em São Paulo, ela é da Paraíba. E aí ela topou vir para cá, morou no barco comigo, foi uma experiência muito interessante. Difícil, né? Não é tão fácil assim a gente morar num local apertado, cheio de restrições, mas em compensação o contato com a natureza é fantástico. São tudo experiências, né, que nós vamos acumulando. E logo que eu vim para cá, eu já procurei uma casa espírita, porque eu já participava lá em São Paulo, né? Uma casa espírita bem legal, que tinha lá perto da Paulista, ali perto da Rua Augusta. E vim para cá já, na primeira, segunda semana, já fui atrás de um centro e me adaptei rapidamente aqui também no Espiritismo. Como que é conviver aí num barco? Quanto tempo isso durou? Então, como eu lhe disse, como eu trabalhava na área do mergulho, né? Eu fui instrutor de mergulho há muitos anos, trabalhei profissionalmente nessa área, sempre lidei com embarcações. Eu tive já barco de pesca, tive lanche, tive veleiro e tive uma escuna, né? Então eu também tenho essa faceta marítima. Tenho certeza que em alguma encarnação passada eu fui algum pirata, alguém que lidou com o mar, porque também eu amo essa área náutica, né? E aí eu uni o útil ao agradável, como eu não tinha morado aqui em Ubatuba e tinha o barco. O barco dava para acomodar 12 pessoas, era um barco grande, né? Então eu combinei com a minha esposa e falei, ó, vamos para lá, vamos ver o que vai dar, né? E a gente no dia a dia vai se adaptando, porque o ser humano é interessante, porque ele tem essa habilidade de adaptar-se, né? Então a gente está sempre se adaptando às coisas que a vida nos oferece. E para mim não foi difícil a adaptação, para ela foi um pouco mais e a gente entende isso. Mas para mim foi tranquilo, né? A adaptação. E por mim até morava mais tempo. Mas aí, por pressões, a gente acabou arrumando um apartamentinho para alugar e saímos do barco. Mas foi uma experiência bem interessante, sim. Eu gostava muito. Só não gostava na época que tinha muito frio e muito vento, né? Como agora, por exemplo. E aí fica um pouquinho mais tenso a moradia numa embarcação. E como é que foi a sua caminhada aí dentro do espiritismo em Ubatuba? Então, quando eu vim para cá e procurei um centro, né? Eu cheguei. Era um centro, era o primeiro centro de Ubatuba, o centro mais antigo. Mas ao mesmo tempo, muito limitado em determinadas, em determinados serviços. E a gente chega com aquela vontade, né? Quando a gente vem de um centro grande, querendo já fazer várias coisas. Então, no começo foi um pouquinho complicado. Mas com o passar do tempo, a gente foi se adaptando, né? Para você ter uma ideia, quando eu cheguei aqui em Ubatuba, o primeiro dia, né? Eu acordei bem cedo, o costume do paulista, né? Para ir comprar o jornal. Aí eu fui cedo para a cidade e o comércio estava todo fechado. Eu fiquei esperando no carro, deitado, para que o comércio abrisse e eu pudesse comprar o jornal, comprar o café, enfim. Então, você vê, né? A gente vai se adaptando ao ritmo. E aí, quando eu me adaptei ao ritmo da casa, as coisas começaram a fluir. E a gente vai cada vez abraçando mais serviços. E chega uma hora que a gente faz com que aquilo fique uma coisa completamente tranquila, né? Porque a gente vai percebendo que o fruto do nosso trabalho vai criando, vamos dizer assim, ramificações. E aí, a gente acabou fazendo tudo da melhor forma possível. Mais tarde, a gente acabou saindo desse centro e indo para outro, né? E nesse outro também fiquei alguns anos. E como eu estava contando para você em off, né? A gente acabou novamente saindo e acabamos, então, abrindo um terceiro centro aqui. E agora é esse que nós estamos definitivamente. Então, fale um pouquinho do centro novo, as atividades, o trabalho. O que a pessoa vai encontrar em Ubatuba, na Casa Espírita que hoje você dirige? Então, o Centro Espírita de Anjos, ele tem alguns aspectos diferentes dos centros daqui, né? Primeiro, pela parte até tecnológica, né? Porque a gente, como é da área, fica tudo mais fácil. Então, o centro é todo informatizado. Nós temos um estúdio de gravação. Nós temos um estúdio onde tem a rádio. Nós temos computadores nas salas que se comunicam. Nós temos projeções, né? E câmaras que a gente pode, assim, trabalhar remotamente. Então, essas facilidades que a gente tem faz com que ele crie uma personalidade um pouco diferente. Além dessa parte tecnológica, a gente implantou um serviço aqui que também não tinha na cidade, que é o serviço de sopa aos moradores de rua, que, na verdade, a gente, um grupo, fazia separadamente, sem nenhuma filiação a nenhum centro, né? E agora, a partir do momento que a gente abriu esse centro, então, esse trabalho solidificou. E fora esse trabalho social, nós temos os trabalhos comuns, todos os cursos, né? Que a casa oferece. Nós temos eventos, que é também o diferencial do nosso centro em relação aos outros. Criamos eventos que engloba toda a região do litoral norte. Por exemplo, nós temos o nosso Efeúba, que é o Encontro da Família Espírita, que é um fim de semana, como o próprio nome fala, é para toda a família, né? Então, você pode levar a sua criancinha. Quando ela é menor de quatro anos, nós não temos ainda com quem deixar essas crianças. Mas, a partir dos cinco anos, já tem monitores que não só cuidam, mas também evangelizam com atividades. Nós temos aí trabalhos para mocidade, nós temos oficinas variadas, nós temos palestras, nós temos teatro. Esse ano, nós teríamos shows. Então, é um evento que a pessoa entra na sexta de noite e pode ficar até domingo à tarde, pode dormir lá no evento. E nós fornecemos café da manhã, almoço e jantar. Então, veja, é um fim de semana inteiro de atividades doutrinárias, das mais variadas possíveis. E chegamos até o ano passado, 400 pessoas participando. Então, é, sem dúvida, o maior evento espírita do litoral norte de São Paulo. E a tendência, ele é crescer. Fora esse evento, nós temos também o chamado CETEU, que é um evento feito na UNITAL, que é a Universidade de Itaubatã. Ele tem uma característica universitária em que nós sempre levamos, né, alguém relacionado à ciência e à educação. Nós já levamos lá a Dora Encontre, já levamos o Paulo Frutuoso, né. Esse ano, ano passado, levamos o doutor Alexandre Serafim. Então, a gente sempre procura levar alguém ligado à área da ciência e ligado à área da educação. Então, veja, né, nós estamos, de alguma forma, implantando determinados movimentos, né, determinados movimentos, para ampliar, vamos dizer assim, a procura pela doutrina espírita, mas principalmente a sua divulgação, né. Porque a cidade de Ubatuba, ela tem já cinco centros. Não é tão grande como o Pindamonhangaba, que eu sei que tem bem mais, mas, veja, são cinco centros já. Então, a tendência é isso ir aumentando. E esse trabalhinho de formiguinha que a gente vai fazendo, a gente tende a aumentar, né. E outra coisa importante, que eu acho que o SEJA, né, que é o Centro Espírita Joana de Ângeles faz, é a divulgação pela internet. Nós também somos a primeira rádio espírita do Litoral Norte, com programação 24 horas. Nós temos aí podcasts, né, inclusive até o Marcos Cuba, ele é aí de Pindamonhangaba, vocês conhecem ele, né. Aquela voz de locutor maravilhosa que ele tem. Ele tem lá os podcasts, que é a nossa programação. Nós temos entrevistas, né, eu procuro sempre entrevistar alguém diferente todos os sábados. Nós temos um audiobooks, enfim. Então, tem uma programação fantástica 24 horas. E a gente prima, né, em poder sempre estar divulgando massivamente através da internet, porque a gente acha que é um caminho, é um veículo, né, que atinge muitas pessoas. Nós temos ouvintes dos Estados Unidos, né, nós temos ouvintes do Canadá. Então, isso ajuda bastante a divulgação da doutrina. E você, David, deve ter percebido, né, que com essa história da pandemia, muitos centros começaram a voltar-se para essa divulgação, né. E você percebe que é importante ter esse canal. E até eu tenho conversado com muitas pessoas, muitas pessoas me falam o seguinte, olha, que depois da pandemia, vamos ter que dar um jeito de manter isso. Pelo sucesso, né, que está tendo, a gente vê que tem muitas lives, né, sobre espiritismo aí na internet, e isso veio para ficar, na verdade. Eu estou querendo entrar na rádio para ouvir. Qual que é o endereço da rádio? Olha, o endereço é www.sementesdaboanova.org barra rádio web. Se digitar no Google Sementes da Boa Nova, já vai entrar no nosso site. E lá no site tem o link da rádio. Estão repetindo. www.sementesdaboanova.org barra rádio web. Bacana. Movimento Espírita em Ubatuba e no Litoral Norte. Como é que anda? Então, a gente tem agitado bastante. De uns quatro, cinco anos para cá, nós temos feito vários eventos, né. Um deles, que eu esqueci de dizer, que é a Feira do Livro, né. Nós fazemos aí, já estamos na nossa sexta edição. A gente faz na rua, no público, no meio da calçada, né. Coisa que aqui na cidade nunca houve isso, né. Então, a gente foi para a rua. Eu lembro até que no nosso, acho que foi no primeiro ou no segundo, na segunda-feira do livro, eu estava ali dando o plantão. vem um grupo, né, daqueles evangélicos com a Bíblia na mão. E aí, uma delas vem na mesa assim, pega a Bíblia e bate na mesa assim, fala, vocês deveriam estar vendendo este livro. Era este livro que vocês deveriam estar vendendo, né. Eu falei, calma, minha senhora, nós também trabalhamos com Jesus. Enfim, foi aquela doutrinação, mas foi um clima tenso que criou ali, né. E aí, à tarde, eles vêm, vieram, pegaram umas caixas de som, pediram emprestado a nossa energia e aí ligaram, né, as caixas de som, começaram a botar as músicas evangélicas, abriram uma banquinha de livros evangélicos e ficaram ali, uns 50 metros da gente, meio que querendo disputar. Então, você vê, né. De alguma forma, a gente agitou, né. Então, esse é o propósito, a gente divulgar a doutrina espírita. E Caraguá, Ilha Bela, São Sebastião, há uma proximidade? Então, eu costumo sempre convidar palestrantes dessas regiões para a nossa casa. Nos nossos eventos, sempre eles participam, né. Nós temos aí uma participação bem grande com o pessoal lá de Caraguá, na nossa Feira Espírita, no Efeúba, e eu procuro sempre estar chamando, né, pessoas da região, do Litoral Norte, para interagir. Existe um grupo, né, que chama Moelim, é o Movimento Espírita do Litoral Norte, nós fazemos parte, mas tem que estar sempre cutucando, viu, Davi, porque se não ficar cutucando, há uma espécie de arrefecimento, né, as pessoas não tendem a ter aquela constância, né, aquela coisa de estar sempre mantendo o processo da união, porque, na verdade, não é fácil, meu querido, você tentar unir as casas espíritas, né, e a gente fez muita força, teve muita, teve muito trabalho no começo, e foi muito difícil, houve uma união, mas com o tempo, ela vai tendendo a ter uma certa separação, e isso é triste dentro do meio espírita, né, então a gente sabe que não é fácil manter a união dentro do seio espírita, e por mais paradoxal que seja, né, pelo contrário, né, a doutrina nos prega justamente ao contrário, nos prega a união, a fraternidade, não é isso? Mas na prática, há um pouquinho de dificuldade, principalmente por parte dos dirigentes, então é necessário ter aí muita força de vontade para manter essa união. Não sei se você passa por isso aí, mas aqui é assim. O nosso querido Chico sempre nos falava que a doutrina espírita, ela tem, assim, um poder de transformar as nossas vidas. O que a doutrina transformou na vida do Mário Mazzei? Olha, muita coisa, viu? Eu, aos meus 19 anos, né, eu estava um pouco perdido, fazendo algumas bobagens aí, aí quando eu conheci a doutrina, as coisas começaram a clarear, mas foi mais para frente em que realmente eu vesti essa camisa, e eu comecei a perceber quando eu me engajei lá em São Paulo no trabalho com os moradores de rua. E a partir do momento que a gente olha para baixo, né, em vez de olhar para cima, a gente começa a perceber quão aquilatado nós estamos com todos os recursos e coisas boas. Então, esse trabalho foi muito importante para mim porque eu comecei a perceber que eu era um privilegiado. Apesar de ser jovem, comecei a ver no contato ali com aqueles moradores de rua, com o sofrimento daquelas pessoas, comecei a perceber que a gente tem uma visão muito errada, gente, dos moradores. A gente acha que é bandido, é traficante, é ladrão que está ali, e a grande maioria das pessoas são pessoas como nós. Eu conversei com professores, eu conversei com engenheiros, com pessoas que perderam, né, os seus empregos e teve reviravolta nas suas vidas e acabaram na rua, né. E aí eu comecei, então, a perceber que não é a ideia que eu tinha completamente errada. E isso foi me dando uma noção diferente. E eu acho muito interessante, eu davi, a doutrina espírita porque ela não nos cobra, assim, de chofre, né. A doutrina espírita nos fornece os subsídios, nos dá o caminho, mas nos deixa livres para que as nossas decisões é que vão, vamos dizer assim, estabelecer qual é o momento da virada, qual é o momento da reforma. Isso que eu acho legal, né. Ela nos respeita nesse tocante, né. Então, eu fui aos poucos, né, me tocando com essas circunstâncias, a gente vai, acaba, vai lendo mais, vai se aprofundando. Eu tinha uma mania, e recomendo isso para vocês, para todos, que eu acho muito legal isso. Quando você ler um livro e encontrar palavras que você não conheça, que não estão no teu vocabulário, anote no papel e vá procurar o significado. E aí eu abri um caderno e comecei a ler vários livros, aqueles livros da Ivônia Pereira, os livros, enfim, que tem um linguajar mais, assim, coloquial, e comecei a anotar e fui anotando. E isso me deu, vamos dizer assim, uma espécie de subsídios para ir cada vez compreendendo mais. Então, é muito importante, uma passagem que você acha interessante, vai lá e anota. uma frase que te marcou, vai lá e anota. E isso vai te dando uma espécie de lastro, e lá no futuro, com certeza, você vai usar. Então, eu agradeço muito a intuição que eu tive naquele momento de anotar, e isso acabou sendo uma prática comum para mim e me ajudou muito. Mário, me diz uma coisa, eu, vasculhando o seu histórico de vida, fiquei sabendo que você, de vez em quando, também gosta de falar. E como é que surgiu essa ideia de falar, de colocar o conhecimento, a experiência vivida em público para todos nós? Olha, acho que fazer palestra, é uma coisa que surge naturalmente. Como eu lhe falei no início, em que a gente entra num centro com a vontade de ajudar, com a vontade de querer participar, a coisa flui naturalmente. E como sempre se fala, que o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Então, óbvio que a primeira palestra, a gente treme na base, a gente fica nervoso, mas ao mesmo tempo a gente se prepara e se capacita para isso. E aí, com o tempo, a gente vai fazendo, vai se acostumando, e aí acaba fluindo naturalmente. Você sabe que você também é palestrante, sempre dá um friozinho na barriga, quando você vai fazer a palestra, mas ao mesmo tempo, passado esses primeiros momentos, a coisa flui naturalmente. E como você bem sabe também, a gente prepara a palestra, escreve, faz um roteiro, e isso eu recomendo para as pessoas, faça um roteiro prévio, levanta os tópicos principais, se possível, muitas pessoas usam recursos audiovisuais, não importa, o que importa é você fazer um roteiro. mas mesmo esse roteiro, Davi, você sabe muito bem que no meio da palestra, às vezes, ele não... Você foge, né? Você vai seguindo a sua intuição e acaba meio que divergindo um pouco do roteiro original. Não que não esteja completamente ligado dos assuntos, mas você percebe que algo diferente fez você mudar daquele roteiro, né? Mas o mais interessante é justamente isso, né? Que é a história de você estar conectado através da sua intuição e você deixar fluir, acreditar que você está ali sobre os auspícios divinos, está sobre a influência dos espíritos luminosos, mas é óbvio que para que isso aconteça você precisa se preparar, porque se você não se preparar a querer ir no improviso, vai complicar o teu lado, vai ser difícil. Qual a maior conquista do Mário no Espiritismo até hoje? Olha, é difícil falar, viu? Uma palavra que você coloque bem colocado e a pessoa muda aquela depressão profunda que ela está e de repente no dia seguinte a pessoa está alegre, está altiva, confiante e fala, olha, não sei o que aconteceu, mas eu amanheci completamente diferente. Isso é uma alegria que a gente não faz ideia, né? Uma alegria também que eu tive muito grande foi na realização dos primeiros eventos, né? Eu vou até contar isso que eu acho interessante, que o primeiro Efeúba, né? Que é o primeiro encontro da família espírita que nós tivemos, ele nasceu de um sonho, Davi. Eu, numa noite, eu tive um sonho, sonhei com o meu mentor, né? E ele me fala o seguinte, olha, você tem que fazer um evento para unir a família espírita de Ubatuba. Eu falei, mas como, né? Isso é difícil, né? Complicado, os dirigentes não se falam, né? É uma coisa muito difícil. Ele insistiu, não, você vai ter que fazer, dá um jeito, vai. E aí eu acordei com aquela história, na hora que eu levantei, um pouquinho depois eu já comecei a traçar o perfil do evento, comecei ali a estruturar, assim, a parte organizacional. três, quatro dias depois eu liguei para um dirigente, liguei para outro dirigente, liguei para os outros, liguei para todos e marquei uma reunião. Preparei um PowerPoint, né? A respeito do evento. E nessa reunião, tensa, né? Porque é óbvio, né? Coisa nova, que os dirigentes mal se falavam. E aí, de repente, na reunião, a coisa foi destrinchando, foi, enfim, saindo, foram aceitando, foram, enfim. No dia do evento, aquele dia foi realmente marcante para mim, né? Foi uma emoção bem grande. Outra emoção que eu tive foi quando eu psicografei o primeiro livro. Eu já vinha psicografando há 17 anos já, mensagens aleatórias, tudo. Num dia específico, veio o meu mentor e falou, olha, você vai começar um livro. Eu quase caí de costas naquele momento. Eu falei, como? Como assim? Você vai começar um livro. E num primeiro momento, é ser o modus operandi dele, né? Ele me joga na minha tela mental cenas horríveis a respeito ali do Coliseu de Roma. Na hora que eu comecei a ver, já comecei a chorar um pranto assim, horrível, porque foi muito doloroso aquilo que eu vi. e me acalmando, na sequência, comecei o livro. Então, quando eu terminei o livro e publiquei, também foi uma emoção bem grande. O mais interessante, Davi, que eu, esse, o Metelo, né, que é o mentor que dita esses livros, eu estou no quinto livro dele já. só dois livros foram de maneira, vamos dizer assim, sequencial. Os outros três, incluindo esse primeiro, foram de maneira aleatória, né, uma parte, o começo, o meio, o fim, completamente sem nexo, cada mensagem. E isso, no início, me deixou muito inseguro. que era a primeira vez que eu estava publicando, psicografando um livro, né, e receber mensagens que não fazem sentido, juntando, né, assim, aleatórias, me deixou completamente inseguro. Mas, mesmo assim, eu prossegui e perguntei mentalmente por que ele estava fazendo isso, né, e aí ele me disse que ele fazia isso para eu não interferir na história. E aí, então, eu compreendi o processo. Por que ele estava fazendo isso? Porque, como eu ainda me considero inexperiente, né, estou começando esse processo aí, ou ainda um aprendiz do evangelho, né, então, com certeza, provavelmente, eu iria interferir no processo por não ter ainda, né, a experiência desses grandes médiums de psicografia. e foi assim, né, e aprendi a aceitar assim e tenho feito assim. Então, nós temos lá no site do centro, a loja, né, que faz a venda dos dois livros que já estão publicados, que é o Abadia da, a Abadia de Aragosa e Galienos Augustos, os dois ditados pelo irmão Metelo. esses dois livros, um é sequência do outro, né, o primeiro e o segundo. Não, eles não têm uma sequência. Esse primeiro é a história de um imperador, o imperador galiano, né, que passa mais ou menos entre 250 a 270 depois de Cristo. a primeira parte é sobre a história dele, da corrupção que ele enfrentou. Naquela época, a gente acha que a corrupção é uma coisa moderna, né, mas naquela época a corrupção já era ululante, né, já tinha todos os resquícios e, vamos dizer assim, a perfeição de ser corrupto já vem daquela época. e aí todos os problemas que ele enfrenta, as medidas que ele toma e na segunda parte são os desdobramentos da lei de causa e efeito com os personagens da primeira parte, inclusive do próprio imperador, né, e o mais interessante que o o imperador galiano, né, na época ele foi antes, ele foi, ele sucedeu o pai dele, o pai dele chamava-se valeriano e o pai dele foi um sanguinário, né, causou várias guerras ali e o mais interessante que o pai dele criou vários éditos de perseguição aos cristãos, porque uma das formas da vida de se tomar dinheiro, né, do Estado de se tomar dinheiro era criar leis e confiscar, né, e naquela época a igreja já tinha um certo poder, então o valeriano, que é o pai dele, ele cria éditos para confiscar e assim tentar manter, vamos dizer assim, a balança comercial do Estado romano. E quando o galienos assume, ele fica naquela dúvida se ele continua essa sequência que o pai dele faz ou se cria uma espécie de pausa, né, eu acho até interessante, eu vou contar um pequeno spoiler, ele tem um sonho, né, e nesse sonho, então, ele sonha com uma figura enigmática e após, eu não vou contar o sonho, porque vocês vão ler, porque é muito interessante, após, esse sonho ele acorda e escreve o primeiro édito de tolerância. E a partir desse édito, a igreja romana, ela tem 40 anos de liberdade foi o período em que a igreja mais cresceu. Mais pra frente, depois, na segunda parte, nós temos a tetrarquia, né, de Maximiano, Galério, Diocleciano, e tem mais um que eu agora não me recordo o nome, eles voltam à carga com novos éticos de perseguição e o imperador Galério, que ficava na parte oriental, foi o que mais perseguiu, o que mais, então veja, e o personagem, né, que é o Galeano, nessa segunda parte, ele sofre também influências e perseguições por esse outro imperador. Então é bem interessante esse processo de resgate. Já o segundo livro, Davi, já se passa sobre a época dos reis católicos, né, e também é uma época muito triste, porque foi na Espanha que nós sabemos que teve aí as maiores perseguições, né, do santo ofício. O santo ofício espanhol, a gente sabe que foi o mais terrível, né, foi o pior. Então ali conta a história de como começou o santo ofício ali na Espanha, né, algumas tramas dos reis católicos, e na sequência ali também há um romance paralelo a isso. Então o Metelo é interessante porque ele tem essa pegada histórica, ele gosta de falar sobre dados históricos. Então ele mescla personagens reais com personagens fictícios, né, mas vai dando passagens reais, né, sobre um outro prisma, sobre uma outra conotação. Então tem esse lado muito interessante que o nosso irmão Metelo faz. E me dá trabalho porque eu tenho que pesquisar, né, toda vez, né, que ele passa essas mensagens, eu corro atrás para pesquisar, para checar, para ver se bate e não bate, e com isso eu aprendo bastante. E pergunta de leitor curioso, o Mário Mazzei está incluso na história? Então, já me perguntaram isso. Desde pequeno eu sempre tive alguma coisa com Roma, eu sempre adorei ver filmes romanos, adorava ler livros a respeito de Roma, tenho na minha tela mental algumas passagens, né, romanas, e não me identifico com nenhum personagem do Galienus Augustus, não me vejo ali, mas com certeza eu participei de algum momento ali e tenho alguma coisa a ver. O segundo livro que fala sobre a Abadia de Aragosta, né, sobre o movimento religioso espanhol naquela época, olha só, Davi, as coincidências da vida. Há 18 anos atrás, eu fui num centro, na verdade não era bem um centro, era uma casa de uma senhora, fazia reuniões espíritas regulares, uma médium, né, bem conhecida aqui de Ubatuba, e eu fui a primeira vez lá. Na hora que eu fui, ela olhou pra mim e do nada, ela chegou e falou o seguinte, olha, pegou um papel, você foi fulano de tal, um padre beneditino, me deu o nome completo do cidadão e a data, 1562, a data que eu desencarnei. E um beneditino espanhol, né, 18 anos atrás, meu querido. E aí, depois, né, o ano retrasado foi quando eu recebi esse livro, e aí a época é a época muito próxima ali, muito parecida, falando sobre o prelado espanhol, então veja, coincidências não existem. Então, a gente sabe, e outra coisa interessante, o quarto livro que o Metelo me passou trata-se da da escravidão, em especial em São Luís, no Maranhão. E a escravidão no Brasil teve várias diferenças, né, e particularmente a que ocorreu lá em São Luís, do Maranhão, teve um, algo diferenciado, né. Eu sempre tive um déjà-vu com um castelo, um castelo não, um farol de São Luís, do Maranhão. Eu vejo esse, esse farol me dá uma coisa, um mal-estar, dá uma sensação muito ruim, às vezes vontade de chorar, quando eu vejo uma foto desse farol aí. Coincidentemente, na passagem desse livro, fala algumas coisas a respeito de um farol lá em São Luís do Maranhão. Então, veja, não há coincidências, né. A gente vivencia esses fatos de alguma forma. E os livros novos, quando teremos nas mãos para ler? Então, o irmão Metello nos disse que nós teríamos que publicar um por ano, né. Então, esse ano nós publicamos o Abadia de Aragosta. O ano que vem nós vamos publicar o Império do Sol, que é sobre a civilização maia e o início ali da Guatemala, né, o início após civilização e invasão dos espanhóis, enfim. Também é uma história muito interessante. A primeira parte é sobre um povo maia que sofreu determinadas influências e aí a gente percebe, o Davi, que o povo maia foi um dos povos mais medianizados que existiu na face da Terra, né. A gente percebe a civilização maia foi a primeira a adotar o zero, né, como o zero que hoje a gente conhece. Eles têm lá a geometria sagrada, né, eles têm vários conhecimentos a respeito de astronomia, de fluida mecânica, né, tudo isso veio de origem mediúnica, né, onde os sacerdotes se comunicavam de alguma forma com seres mais adiantados e traziam, né, para a realidade deles essas coisas. Mas também tinha o lado ruim, que também foi um dos povos que mais fez sacrifícios, né, que mais utilizou-se dos recursos do sangue. E aí a gente para para pensar por que do sacrifício com sangue, né. A gente estudando, Davi, a gente sabe que o fluido ectoplasma, né, ele percorre pelo sangue. Então, esses rituais que faziam no passado, eles tinham como objetivo expor o sangue, né, das pessoas e infelizmente a gente sabe que não eram os deuses, né, que eram beneficiados com esses sacrifícios, mas irmãos ainda infelizes que necessitam desse ectoplasma para ter algum, vamos dizer assim, algum prazer efêmero espiritual. Então, a gente vai compreendendo diversas coisas e no livro fala muitas coisas a respeito disso, né, e a gente vai aprendendo sobre isso. Bacana. Você quer, gostaria de passar o endereço para o pessoal procurar o livro, pelo menos os dois que já estão prontos, preço? lá no nosso site, né, no www.sementesdaboanova.org barra loja, barra rádio web é a rádio, e o barra loja, né, esse aí é o nosso e-mail, né, de contato, que também pode entrar pelo contato, mas lá no nosso site nós temos os dois livros à venda lá, você pode escolher as formas de pagamento, o Galienos Augusto sai 30 reais e o Abadia de Aragosta sai 35 reais e as formas de pagamento você pode pagar por boleto, cartão, transferência bancária e uma coisa importante para os seus ouvintes, né, que eles saibam que toda a renda do livro é revertido para as nossas obras assistenciais, não há nenhum direito autoral, para mim, ao contrário, todos eles são revertidos para as obras assistenciais dos sementes da Boa Nova, então quem quiser nos auxiliar, principalmente nesse momento, né, que nós temos tendo aí uma certa limitação, a gente agradeceria muito e também ajudar a divulgação das obras espíritas, né, a gente sabe que é importante aí que nós divulguemos a doutrina. Vamos repetir o site? É www.sementesdaboanova.org barra loja. Aí, lá é a loja virtual, tá certo? Bacana. Brasil e o espiritismo, como é que o Mário vê? Olha, eu vejo altos e baixos, né, vejo que a doutrina criou uma ramificação importante aqui no Brasil, diferente em outros países, principalmente no seu país de origem, ela criou um lado muito importante, que é o lado assistencialista, isso nós temos que agradecer aí ao nosso querido irmão Chico Xavier, a sua divulgação e pelo seu trabalho, então a gente pode considerar no Brasil o espiritismo antes e depois de Chico Xavier, né. Agora, a doutrina, ela tem um dinamismo diferente, né, há uma ramificação por um lado um pouquinho mais, vamos dizer assim, moderno, e a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso, não significa que a modernidade não tenha que vir, tem que vir sim, mas sempre dentro de um parâmetro, né, dentro de uma base, porque a base a gente sabe que é a codificação, e o que é contrário a isso, então, a gente deve refutar, e a gente tem que somar, o Davi, eu acredito que a doutrina, ela cresce com a soma, e não com a contradição, né, é como Cristo, quando ele diz que ele veio cumprir a lei e não derrogá-la, né, então, a doutrina, ela é dinâmica, ela está sempre crescendo, mas tudo aquilo que deve se acrescentar, ela nunca deve ser oposto àquilo que já é estabelecido como base, né, agora, como deixa bem claro a doutrina, no dia que a ciência, de alguma forma, comprovar que algo da sua base está errada, e aí nós temos que ficar com a ciência como o próprio Kardec nos fala, mas até hoje isso não aconteceu, né, contrário, cada vez mais a ciência está corroborando com os postulados que a doutrina espírita nos fala, a gente tem visto aí muito, hoje em dia, né, a espiritualidade é uma cadeira dentro da Universidade de Medicina, e há muitos estudos sobre espiritualidade, e a gente sabe que esses estudos existem um porquê por trás, e é muito interessante alguns estudos a respeito das obras de André Luiz feitas na década as obras de André Luiz de 30 em diante, não é verdade? Já trazendo vários apontamentos novos para a ciência e que muitos deles na época foram acreditados como algo errado, e hoje esses estudos de espiritualidade, principalmente esses que falam das obras de André Luiz daquela época, estão dando como cerco, né, e isso traz muita alegria para nós, porque vai nos colocando que a doutrina está aí no seu caminho, caminhando junto com a ciência, e a tendência é a unificação, e a gente acredita que isso vai acontecer não muito distante. No dia, Davi, que a ciência comprovar por fatos o corpo espiritual, então, vamos dizer assim, o espiritismo, ele vai estar abalizado oficialmente pela ciência, e não está longe disso, meu querido, já há muitas pesquisas em relação a isso, há aparelhos que estão cada vez mais sofisticados, trabalhando aí, atomicamente falando, e logo, em breve, isso vai ser uma verdade, e quando isso estiver comprovado, a espírita efetivamente vai alçar um voo mais alto. A gente vive um momento tão difícil e tão conturbado com essa questão da pandemia, porque fomos obrigados a nos recolher, a voltar a conviver em família, que parecia algo tão distante, porque vivíamos tão ocupados, tão cheios de compromissos, tarefas a serem realizadas, como é que o Mário vê a pandemia, o que o espiritismo traz de bom para nós, sendo ou não espírita, nesse momento tão difícil, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, a gente se dá aí, conta todos os dias de tantas contaminações e ao mesmo tempo tantos desencarnes, como é que o Mário vê toda essa situação? Então, coincidentemente nós estávamos conversando ontem sobre esse assunto, né, no primeiro momento nós temos que acreditar que há um capitão no leme da embarcação, né, se há um capitão no leme da embarcação, isso é, se nós temos Jesus como nosso governador planetário, tudo isso que está acontecendo tem que ter o aval dele, não é verdade? Se isso que está acontecendo tem o aval, né, a sanção do nosso governador planetário, isso significa dizer que o plano espiritual sabedor de todas as contingências que eventualmente essa situação provoca, existe um objetivo por trás dessa celeuma, dessa pandemia, objetivo é o que? A melhoria do espírito, a renovação das criaturas diante das dificuldades, das provações, porque todos nós, a partir do momento que encarnamos, um dia iremos desencarnar. Agora, há fatos que acontecem que aceleram esse processo e esse processo como foi falado anteriormente está dentro de uma organização metodológica precisíssima, né? Então, o que está acontecendo hoje, ô Davi, é, vamos dizer assim, uma espécie de chamamento que as pessoas precisam de alguma forma voltar-se para si, modificar determinados pensamentos, determinadas atitudes, do âmbito familiar, ao âmbito profissional, ao âmbito espiritual e emocional. Todos nós estamos sendo chamados a reformas de ordem íntima, né? Como você comentou, as famílias estão sendo obrigadas a viver mais proximamente e que isso é uma coisa excelente, né? Porque as pressões do dia a dia fizeram justamente ao contrário, né? Os pais saindo de casa, pouco olhando os seus filhos, enfim, mas agora não, agora nós estamos sendo forçados a ter uma convivência maior e essa convivência sempre traz benefícios, apesar de muitos brigarem, haver aí até crimes, né? Mas isso faz parte do processo. Outra coisa que faz parte do processo meio que está se destacando, né? Aquelas pessoas que são realmente ruins porque estão aproveitando essa oportunidade para falcatruas, para fazer aí negociatas, agiotagens, patrões de alguma forma procurando aí explorar ainda mais, mas ao mesmo tempo tem surgido outras situações em que as pessoas estão aflorando a fraternidade, muitas pessoas ajudando, né? Se forçando a isso e achando que isso é muito bom, porque na medida que elas vão ajudando, elas vão se sentindo bem e aí elas vão, opa, o caminho é esse. Nós estamos vendo empresas fazendo doações, né? Nós estamos vendo pessoas olharem mais pelo sofrimento alheio e outra coisa interessante que está acontecendo também, os países estão se unindo em torno de uma causa única, coisa que nunca aconteceu, né? Nossos cientistas estão em comunicação com outros cientistas, né? Procurando mais rapidamente soluções, é claro que cada um está querendo puxar a sardinha para a sua brasa, mas há uma comunicação entre eles, eles estão de alguma forma trocando informações, né? Os governos estão trocando aí as suas figurinhas, então há uma espécie de união forçada. Então eu acredito que apesar, né, das mortes que estão acontecendo, que é muito triste as pessoas aí de alguma forma acabam se separando dos seus entes queridos, mas a doutrina espírita nos revela que a morte não existe, né? Que estamos apenas nos separando momentaneamente, mas ao mesmo tempo aqueles que já se encontram no plano espiritual após, né, a sua recuperação, após aquele período que todos nós vamos passar, né, o período de perturbação, de reparação, enfim, após esse período fica ainda mais fácil, né, desses entes queridos nos visitar, nos abraçar, nos dar conselhos, né, estarem conosco e a doutrina espírita nos coloca isso muito claramente. Então, uma das coisas, né, um dos motivos da existência da doutrina espírita é trazer esse alento, né, principalmente nesses momentos difíceis em que é, ocorra a perda de entes queridos. Mário, estamos nos encaminhando para o nosso finalzinho, né, passa tão rápido. Verdade. E você tem aí 15 minutinhos para falar o que o seu coração quiser, o que a sua intuição achar que for bom para todos nós, que traga aí uma mensagem que seja muito significativa no sentido de aprendizado para todos nós. Então, agora a palavra é toda sua. Olha, antes de iniciar qualquer coisa, eu sou muito grato aí pelo teu convite, principalmente por ser a estreia do seu programa, fico muito honrado com isso. Eu tenho que te agradecer aí por essa oportunidade. e quando estávamos aqui a falar determinadas coisas, a emoção começa a florar, faz parte. Às vezes a gente, as pessoas chamam a gente de chorão, não sei você, Davi, mas eu choro até assistindo desenho. Eu sou muito emotivo. Então, às vezes, comentando alguma coisa que a gente estava aqui a falar, já começa a vir a emoção. mas o que eu acho mais importante, gente, é justamente isso, a vida ela é feita de emoções. Nós temos que procurar fazer coisas, tomar atitudes em que a gente colha boas emoções, bons sentimentos, que o efeito das nossas atitudes sejam sempre positivas, porque isso vai nos carregando com uma energia que faz com que cada vez mais a gente queira mais. Então, aquela história, num dia que você consegue arrumar uma cesta básica para alguém e vai entregar essa cesta para aquela pessoa, está dois dias sem comer, e na hora que ela recebe o olho dela fica cheio de lágrimas, essa emoção é toda a diferença que a gente colhe. É óbvio que você não está fazendo aquilo para receber o troco. O que eu quero dizer é o seguinte, que a gente deve fazer as coisas porque as emoções, quando são feitas com todo o coração, se revertem para nós. Então, na medida que a gente vai cada vez mais procurando ser uma criatura melhor, procurando olhar o problema do próximo, se preocupar, na verdade. A verdade é que a gente não tem esse costume de nos preocuparmos com o problema alheio. A gente só se preocupa quando ele chega de sopetão em nós ou quando é algum parente, alguma coisa que está relacionado a nós. Mas nós não temos uma preocupação de ordem geral. Por exemplo, você está passando na rua, tem alguém ali com uma necessidade e você para para saber o que está acontecendo ou se interessa ou faz uma prece por aquela pessoa. isso nós não temos como algo natural. Então, a gente deve se forçar a fazer essas coisas porque a partir do momento que nós vamos começando a fazer isso devagarzinho, vai criando uma espécie de vício e isso vai te sustentando nas suas ações do seu dia a dia. E aí, como eu já falei da outra vez, o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. A própria espiritualidade se encarrega de oferecer oportunidades para que você seja uma criatura melhor. Porque a gente não pode se esquecer, gente, lembra sempre da questão 459 do livro dos espíritos quando eles perguntam se os espíritos influenciam em nossos atos e pensamentos. E a resposta é sim, de ordinário são eles que vos dirigem. Então, veja, estamos envoltos numa nuvem de testemunhas como o apóstolo Tiago nos fala, somos constantemente influenciados pela espiritualidade, mas que possamos ser sempre influenciados pela boa espiritualidade, pela espiritualidade de luz. Para que isso aconteça, é necessário que tenhamos boas vibrações, bons pensamentos e boas atitudes. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que na medida que você tem isso como meta, você acaba se tornando um instrumento da espiritualidade. Então, se você é um instrumento da espiritualidade, sempre que houver uma necessidade, a espiritualidade encaminha para você uma oportunidade de auxílio. Então, na medida em que a gente vai aprendendo esse mecanismo, a gente vai se tornando útil. Eu queria dizer uma frase que Metelo nos fala num dos livros que diz o seguinte, que a cruz, ela fora cunhada pelos antigos sumérios. modificada pelos etruscos e aprimorada pelos romanos. Mas elas sofreram uma modificação radical com o Cristo. Quando o Cristo veio, deu um significado completamente diferente para a cruz. A cruz, hoje, ela significa a modificação profunda, a renovação, a capacidade que nós temos de modificar o que há de pior para o que há de melhor. Então, que nós possamos em nós mesmos fazermos isso. Modificar o que há de pior em nós. Não vamos conseguir isso da noite para o dia. Nem um mês, nem dois meses. Às vezes, alguns anos. Mas o importante é que eu tenha essa vontade de domar as minhas más tendências. E é isso que os espíritos nos falam, que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para domar suas más tendências. E para terminar, Davi, eu fico muito contente com a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo para falar um pouco das nossas experiências e dizer que o teu programa vai ser um sucesso porque ele tem uma proposta muito interessante de trazer aí experiências e as experiências sempre podem servir para outras pessoas. E feliz é aquele que aproveita as experiências dos outros para não precisar ter que sofrer quando ele já poderia de alguma forma aprender com a experiência alheia. Obrigado, meu querido irmão. Mário, antes de nós terminarmos, não tem como deixar de passar aqui para você a... Você está vendo aí o recado aí embaixo, né? Sim, sim. Então, a Lígia Moreira está mandando um abraço para você lá de Campos de Jordão. Sabe quem é, né? No momento, eu não lembro. Me perdoe, mas não estou conseguindo lembrar. E outra coisa, o nosso amigo aqui, o... o Alex, que é trabalhador lá da casa, ele fez questão de fazer essa pergunta para você, que eu queria que você falasse alguma coisa sobre a transição planetária, que é o nosso, então, o nosso fechamento. Olha, esse tema é bem complexo, inclusive, já foi um tema de uma palestra nossa. há duas conotações que a gente pode dizer, a de ordem científica e a de a ordem moral, né? A gente sabe que de tempos em tempos o planeta passa por transformações, nós temos aí a precessão dos equinócios, né? Nós temos outras movimentações cíclicas que de tempos em tempos a Terra muda o seu eixo, né? As calotas polares mudam de ângulo, né? Há glaciações, há renovações, então, há uma constância natural, científica, em haver transições dentro do planeta, né? Isso faz parte do processo comum que todos os órbens, sem exceção, passam. Então, nós estamos vivendo um momento também de uma transição também de ordem natural, de ordem científica. Nós estamos percebendo que o pulso magnético da Terra está sendo alterado, né? O seu campo magnético também está mudando. Então, a gente percebe que os climas estão sendo modificados, né? Não há mais aquela, ah, no verão é bem quente, no inverno é bem frio, está tendo essas modificações de ordem natural, né? E faz parte também do processo científico natural do órbito. Mas nós temos também as renovações de ordem moral, também, que estão dentro desse contexto, e que de tempos em tempos isso acontece. Mas, em especial, nós vamos ter uma bem definida agora, né? Nós vamos ter uma mudança generalizada de frequência moral que o órbito vai sair do planeta de provas e expiações para a ordem chamada de regeneração. Mas não esperem que seja isso demarcado como lei matemática exata, de atal isso vai acontecer, porque isso já está acontecendo. É dentro de um processo natural, mas que de tempos em tempos há acelerações, né? Eu sempre costumo comparar, Davi, com a maré, não sei se você sabe, mas a maré ela sobe em saltos, né? A maré ela não sobe de uma vez, ela sobe um pouco, recua um pouco, depois sobe mais um pouco, depois recua mais um pouco, depois sobe mais um pouco e vai nesses saltos, né? Nesses recuos e nesses avanços. Essa transição também está acontecendo da mesma forma, né? E já vem acontecendo. Há acelerações, e há retardamento. Acelerações acontecem como essa agora que aconteceu com a vinda da pandemia. A pandemia acelerou determinados processos, mas a transição já estava acontecendo, né? Terminado esse processo da pandemia, vamos dizer assim, vai haver aí, obviamente, que logo mais vai ter vacinas e não uma, vai ter várias vacinas muito eficazes e isso vai passar, as pessoas vão se curar, mas isso não significa que esse processo de modificação acabou, né? E aí vai ter um arrefecimento e na sequência virá outras condições para que as coisas também continuem esse processo de aceleração. Então, a questão, acho que Alexandre, né? Que fez a pergunta. Então, Alexandre, a gente tem que perceber que se Jesus é o comandante da embarcação, né? Ele sabe perfeitamente os momentos em acelerar o processo e diminuir, né? E nós, então, como seres evolutivos, espíritos imortais que nós somos, nós temos que compreender esse mecanismo, aceitá-lo e mais do que aceitá-lo, nós temos que colocar em prática aquilo que o Cristo nos ensinou pessoalmente, em colocar para as pessoas que ainda não têm essa compreensão, que ainda não têm essa noção, tranquilidade, otimismo, esperança e continuidade, porque o espírito imortal nunca morre e a terra também não vai desaparecer. Não haverá o chamado fim do mundo, como muitas seitas religiosas pregam. Haverá o que? Transformação, como o princípio de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, estamos o quê? Transformando, ora mais aceleradamente e ora mais morosamente. Então, é isso. Mário, a Lígia está... Olha o recado. Ah, agora lembrei. Aí ela pôs aqui o outro aí. Onde é que ela está morando? em Campos do Jordão. Ah, legal. Desculpa aí, Lígia, o problema é que a gente está ficando velho, a memória não fica muito clara para nós. Bom, Mário, eu queria agradecer a você de todo o coração. Na verdade, a live de hoje foi a nossa estreia. A gente conta aqui na cidade hoje com dois programas, que é o programa também da Rede Fraternidade Espírita do nosso companheiro Walter Bonaparte, que você conhece. é uma satisfação poder trazer novas experiências, trazer companheiros conhecidos, outros novos, para compartilhar aquilo que eles têm de bom, para que a gente possa aprender. Então, tanto a Rede Fraternidade Espírita, que é de quarta-feira, e agora o canal Espiritismo e Vida de quinta-feira, eu acredito que vem somar para levar não só para Pindamonhangaba e para o Vale do Paraíba, mas para toda a região e para outras pessoas de outras localidades, tudo aquilo de bom que a doutrina sempre pode oferecer para nós. Então, de todo o meu coração, que eu estava, até brinquei com a minha esposa, que eu estava, assim, até um pouco ansioso e nervoso, porque mexer com toda essa parafernália não é fácil, para quem não entende muito, mas graças aos bons espíritos tudo deu certo e de coração eu agradeço a você pela felicidade de tê-lo nesse dia de primeiro programa, de primeira live ao vivo para todas as pessoas. Muito obrigado de coração. Eu é que agradeço e te dou os parabéns porque você foi um ótimo Cicerone, comandou tudo perfeitamente, tanto tecnicamente como, vamos dizer assim, doutrinariamente, só tem que agradecer, meu querido, foi maravilhoso. Então, a gente continua conversando em off, depois do encerramento, e eu queria agradecer a todos os companheiros que estiveram presentes no nosso encontro da noite de hoje, rogo a Jesus e aos benfeitores espirituais que abençoe a cada um, abençoe os seus lares, suas famílias, abençoe a todos aqueles que estiverem presentes em seus caminhos e que possamos permanecer confiantes, cheios de fé e de esperança em tudo aquilo que Jesus e a doutrina espírita nos oferece para que possamos superar este momento, juntos, com bastante alegria no coração, certos de que o nosso querido mestre nos dá sempre aquilo que é o melhor para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. Convidá-los para que na próxima quinta-feira estejam novamente conosco, às 20 horas, será dia 6 de agosto, e a nossa convidada será a companheira Dalva Ferreira, ela é advogada e é da cidade de Gália, no interior de São Paulo. Muito boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e até a próxima quinta-feira, se assim ele nos permitir. Um abraço a todos, Mário, um forte abraço, que Jesus te abençoe. Obrigado e boa noite a todos, que Deus abençoe a todo mundo. Tchau,